A Sektra é uma empresa voltada para a área de segurança do trabalho e a nossa missão é trazer tecnologia e agilidade nos processos para os técnicos em segurança. E esse ano a gente trouxe para a Feicon o Protector, um equipamento que traz a agilidade na entrega dos EPIs fluidos, levando toda a evidência para a ficha de EPI de cada um dos colaboradores. Venha conhecer os nossos outros produtos através das nossas redes sociais. Obrigado.